A Organização Mundial da Saúde estima mais de um milhão de casos novos de câncer de mama por ano em todo o mundo. No Brasil, há aproximadamente 49 mil casos e cerca de 10 mil mortes por ano. Para mudar esses números, o Ministério da Saúde lançou a Rede para a Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer do Colo de Mama e de Útero no início do ano. Em entrevista à NBR, o Ministro da Saúde falou sobre as ações do governo para a saúde da mulher. Foi um ano de assumir um desafio bastante importante na saúde, que é o SOS Emergências, que é buscarmos entrar num local mais crítico da baixa qualidade de atendimento do SUS, que são os grandes prontos-socorros, as grandes urgências e emergências do país, lançado pela presidenta Dilma. Nós mapeamos as 11 maiores nesse primeiro momento, já implantamos nessas 11 no ano de 2011, e vamos implantar até 2014 em 40 das maiores urgências e emergências do país. Lançamos também o programa Melhor em Casa, que é a ideia de levar o atendimento médico, a internação com equipamentos para a casa das pessoas. Isso é fruto de um aprendizado que nós médicos tivemos nos últimos 20 anos, que alguns procedimentos que tradicionalmente eram feitos nos hospitais podem ser mais adequados e mais humanizados se levarmos os médicos e os equipamentos para a casa das pessoas. Estamos encerrando o ano desse programa Melhor em Casa, que foi lançado agora em novembro, já com 120 equipes do Melhor em Casa espalhadas por todo o Brasil, garantindo a internação de forma humanizada na casa das pessoas. Também foi um ano onde lançamos programas importantes para a saúde da mulher. E precisamos aproveitar o fato de termos uma mulher na presidência da República para que a saúde da mulher seja a grande prioridade de todos os gestores estaduais e municipais do nosso país. Por isso que já no começo do ano estabelecemos como notificação compulsória, obrigatória, avaliação de profissionais de saúde por violência, situações de violência à mulher. Depois lançamos o programa do câncer de mama, do câncer de colo uterino, onde já superamos as metas de mamografias e de exames preventivos nesse ano. E lançamos logo depois a Rede Cegonha, que já está com adesão de mais de 800 municípios em todo o país, com cerca de 600 mil gestantes já iniciando o pré-natal, sendo acompanhados através do Rede Cegonha. Foi um ano também de medidas que ajudam na prevenção à saúde. Estamos encerrando o ano com o Brasil passando a ter uma lei nacional, que proíbe fumódromo em qualquer estabelecimento, público ou privado, seja estabelecimento coletivo, aumenta a taxa sobre os cigarros, cria uma regra geral de preço mínimo sobre o cigarro, proíbe propaganda do cigarro nos locais de venda e estabelece um tamanho maior das mensagens de advertência nas embalagens dos cigarros. Para vocês terem ideia, de cada 10 homens que morrem no Brasil, por problemas pulmonares, 6 são fumantes ou ex-fumantes. De cada 10 mulheres que morrem no Brasil por problemas pulmonares, 8 são fumantes ou ex-fumantes. Por isso que essas medidas que o Brasil encerra nesse ano com a nova lei devem contribuir para a redução ainda maior do uso do tabaco no nosso país. Terminamos o ano com um novo acordo do Ministério da Saúde com a indústria de alimentos, com a indústria de supermercados, com a indústria de massas, que reduz a presença de sódio nos alimentos industrializados que são ingeridos pelo povo brasileiro. Com a nossa expectativa, inclusive, com isso de reduzir o risco de doenças como hipertensão, doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no nosso país. Estamos terminando o ano com um grande desafio, que é transformar a qualidade no atendimento numa obsessão para todos os gestores estaduais, gestores municipais do Sistema Único de Saúde. Sobretudo o tema da qualidade, se é uma prioridade dos profissionais de saúde, do nosso planejamento e o Ministério da Saúde tendo políticas para incentivar o alcance da qualidade, como eu disse, em relação à saúde mais perto de você. Obrigado.